Todos os recursos naturais, eles são esgotáveis, sem exceção. Então, quando a gente utiliza recursos naturais para promover eventos, enfim, para qualquer atividade humana, a gente está acabando com recursos esgotáveis e fazendo compensação, a gente devolve um pouquinho, uma parte, mas nunca totalmente. Então, a gente tem que procurar sempre fazer ações do máximo que a gente possa para tentar compensar o máximo das agressões que a gente faz com o ecossistema. Muitas ações que a gente pode tomar dentro de projetos culturais para tentar minimizar o impacto. Então, por exemplo, os copos de plástico que são utilizados, que no fim de um evento ficam todos esparramados pelo chão. É uma ação que o produtor, o realizador, ele pode pensar nisso antes, quem sabe usar um copo que seja biodegradável, como eram antigamente aqueles de papelzinho, né? Tem também o consumo da energia, né? Toda a energia que ela é consumida, ela vem de fontes, que sejam elas quais forem, elas também causam resíduos, né? No caso, os gases de efeito estufa, quando a gente usa a gasolina, o óleo diesel, ou mesmo as hidrelétricas, né? Elas também causam um impacto enorme no ambiente onde elas são construídas, né? Então, tem essa questão da energia também, que deve ser muito bem pensada, né? Equalizada, de forma a utilizar o mínimo possível, né? Além de fazer parte da lei, a exigência de que haja a compensação ambiental, Então, já existem empresas que calculam a quantidade de carbono que foi produzido para que haja essa compensação, neutralização de carbono, né? Nós também, no final do ano, lá em dezembro, dentro desse mesmo projeto, a gente prevê uma cartilha, onde eu estou agora, pessoalmente, pesquisando e conversando com as pessoas, principalmente as pessoas da área técnica, né? da gestão ambiental, os ecologistas, para ver se a gente consegue dicas bem práticas e colocar nesse livrinho que será distribuído em dezembro. Quando terminar o festival, a gente vai fazer esse livrinho, e ele será impresso e distribuído para a população, para os produtores interessados. Neste ano de 2013, estão programadas várias apresentações com entrada franca de música, teatro e capoeira, e também exposições, debates e oficinas para levar essa discussão até mais próxima do público. Entre no site, fique por dentro da programação, e saiba como pequenas ações podem contribuir para um mundo mais sustentável. Música Tchau, tchau.